O governo federal publica regras do programa para renegociação de dívidas. Veja quem pode participar. Nesta quarta-feira, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria oficializando as regras do programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. Assim como já havia sido anunciado, o programa será dividido em duas faixas. Serão contempladas pela faixa 1 do programa pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único. Poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Segundo a portaria, as dívidas oriundas de empréstimo consignado serão atendidas pelo programa. A faixa 2 do programa é destinada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Assim como na faixa 1, o Desenrola irá atender dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para pagamento. A renegociação dos débitos será feita por meio de uma plataforma digital. Para isso, o devedor entrará no sistema com seu login do portal gov.br. Após isso, ele poderá escolher uma instituição financeira inscrita no programa para fazer a renegociação e selecionar o número de parcelas. Entre as regras de pagamento estão a taxa de juros será de 1,99%, a parcela mínima será de R$ 50,00 e o pagamento poderá ser feito em até 60 vezes. O prazo de carência será de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias. O governo informou que o pagamento das parcelas poderá ser feito por débito em conta, pixe ou boleto bancário. Os devedores também terão direito a um curso de educação financeira. Em entrevista, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou que o governo trabalha com o seguinte cronograma. Julho, cadastro dos credores no programa. Agosto, leilão de créditos para definir instituições financeiras contempladas. Setembro, início da renegociação para o público em geral. Em caso de inadimplência após a renegociação, o beneficiário pode voltar a ficar com o nome sujo.